Os sorteios da campanha Nota Fiscal Amazonense promovida pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Fazenda já tem data de retorno, janeiro de 2021. Estão valendo para o sorteio especial todas as notas emitidas em 2020, criada para estimular o cumprimento da obrigação fiscal por parte das empresas, o que assegura o devido recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, a campanha teve de ser interrompida no início da pandemia de coronavírus no Amazonas. Além da volta imediata dos prêmios diários em janeiro, outra boa notícia é que já no dia 20 daquele mês será realizado o sorteio anual da campanha com prêmios de até 50 mil reais. Participam os contribuintes cadastrados no site da NFA e que pediram CPF na nota em compras que totalizam no mínimo 50 reais no ano de 2020. Vale lembrar que em todos os prêmios pagos pela NFA, um adicional referente a 40% da premiação paga ao contribuinte é destinado para uma das 112 entidades filantrópicas de Manaus ou do interior, indicada pelo cidadão no ato do cadastro da campanha. Faça seu cadastro no site nfamazonense.cefaz.am.gov.br E o sorteio você vai poder acompanhar aqui na TV Encontro das Águas. E o sorteio você vai poder acompanhar aqui na TV Encontro das Águas.